Ele chegou para o Gilzinho, né? Então é o consórgio, vem agora, que é santa Doesa! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Rei da glória! Rei da glória! Aleluia! Mara, te caralho! Deus de misericórdia! Aleluia! A morte e a solta e a cruz A grandeza poderosa Presença de Jesus Oh glória a Deus Infermidades As fortes tardes O mal da alma Guerra dos lares Soberá Enquanto o homem Da providência não chegar Mas ele vem vindo aqui Ele vem para você O vento vai Ele ordena e faz o mar Se apretar Com a sua cala O que é o mal da alma Ele vem para mudar A sua história Enquanto Jesus chega Estou no cardimente A minha razão chega As faixas do chão Ele vem para o poder A chave da vitória E eu tenho a morte Onde ele vem para mim Quando Jesus chega Alguém muda tudo Ele muda a direção Por aliás Mas não há Ele é o teu bem O mal tem que ir embora Mas se Deus chegou aqui Ele vai operar Ele vai operar Não há Não há O mal tem que ir embora Eu sei que tem poder Vai se acontecer A sua causa não é pra médico A sua causa não é pra tribunado A tua causa não é pra juiz A tua causa não é pra teu amigo lá no serviço A tua causa é pra Jesus e ele já tomou posse Pra trazer vitória pra você na sua vez É o memória de paz e mágica Se aquedrar Com a sua palavra Ele vem hoje aqui Para mudar a sua história E quando Jesus chega Estou na minha tira e nos tira As mãos cheiam, as caixas do chão rever Ele vem, as mãos podem achar Gritar a vitória e até a morte O poder rever E quando Jesus chega Ele vem mudando o futuro Ele funda a direção do ar E as quais falam Ele é o tempo e o mal Já foi embora A vitória está e a turma Podes te alegrar E quando Jesus chega E Jesus chegou Chegou, 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 chegou Chegou, chegou, chegou Agora é glorificar ele Jesus chegou Pra te dar vitória Pra te abençoar Jesus vai entrar Jesus vai entrar Pra tua casa E você vai ter surpresa Ele vai operar Não acontece, pois ele tem poder, mas se acontece, ele vai fazer, ele vai fazer, não acometer, pois só ele tem poder, mas se acontece.